Fala, torcedor botafoguense! O Botafogo já se encontra na cidade de Florianópolis, onde neste sábado enfrenta a equipe do Figueirense, às três horas da tarde, no estádio Orlando Scarpelli, aqui em Floripa. O tricolor vem de cinco vitórias consecutivas, sendo quatro pela Série C do Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Paulista. Confira agora como é que foi o resumo da semana de treinos do Fogão. Para o jogo contra o Figueirense, o elenco começou a preparação na segunda-feira, quando os jogadores se reapresentaram. Na terça-feira, o treinador Paulo Baier comandou um treino tático e deu ênfase nas finalizações. Na quarta-feira, Baier comandou mais um treino tático e de finalizações. As três atividades foram realizadas no campo de apoio. Na quinta-feira, véspera da viagem para Florianópolis, ele começou a definir a equipe para o duelo contra o Figueirense, o treinamento ocorreu no estádio Santa Cruz. Um dos destaques do Botafogo nas últimas partidas, o zagueiro Marcel comentou sobre o atual momento da equipe. É um gol muito especial na minha carreira, também consegui ajudar a ter a vitória vindo de duas derrotas. Acredito que esse gol conseguiu fazer com que a gente entendesse mais o espírito da competição também e acabou alavancando aí essas quatro vitórias seguidas na Série C e também essa quinta vitória vindo aí na Copa Paulista também. O goleiro David, que está à disposição após cumprir suspensão contra o Ipiranga, fala sobre essa partida diante do Figueirense. Eu conheço muitos profissionais que lá estão trabalhando, o treinador deles, o Júnior Rocha, foi meu treinador no Ipiranga no ano passado. A gente chegou no quadrangular final da Série C, é um grande treinador que tem bons conceitos, tem grandes profissionais ao seu lado também. Levou vários profissionais conhecidos, jogadores conhecidos lá para o Figueirense. Eu tenho acompanhado alguns jogos, até pela amizade que eu tenho com os atletas que lá estão. E é uma equipe muito qualificada, se reforçou bem, eu acredito que fez boas contratações. Está pontos atrás da gente, então acredito que é jogo de seis pontos, como a gente fala, é sempre difícil. Mas a gente se preparou bem na semana, tem trabalhado forte, retomado cada vez mais a confiança com essas vitórias que graças a Deus a gente conquistou. E vamos para Florianópolis para fazer uma grande partida, se Deus quiser conquistar mais uma vitória na Série C. Agora é esperar pela partida deste sábado, aquele famoso jogo de seis pontos. E vamos juntos torcer por mais uma vitória do Tricolor.